Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago, expansion started way around. The earth began to cool, the autotrophs began to drool me and recalls developed tools, we built a wall. We built a pyramid, snap, science, history, unraveling the mystery, and it all started with a big bang. Leonard, you can be right. It seems that Penny wants you secretly, in her life, in a way intimate and even carnally. Do you think so? Of course not. Even having been privated to my son, I managed to do another of my classic pegs. Bazinga. Good news, Leonard. I solved the dilemma of the Penny's present. Uhu. Yes. The danger was I'm going to be far away or far away, but I made a perfect plan. I will open her present to me before and then ask me permission, finging a intestinal disease. Then, I will find the price of her present on the internet, choose the price of the most close value, give it to her, give it to her, give it to her, and pick it up the re-impulso. Brilhante. It's true, I know. If you have any problem to hide the cestas in your house, it's the smell of them that they make me enjoated. You can do what you want. Thank you, it's very generous. Cavalheiros. Why did you do it like Leonard, who arrumou a new husband for Penny? Oh, great Penny. You're here to exchange presents. Ficará feliz em saber que estou preparado para o que quer que você tenha para oferecer Então tá bem, toma Eu devo avisar que eu estou passando por um desarranjo intestinal Então se eu me ausentar abruptamente, não fique preocupado Ah, um guardanapo Agora olha o que tem atrás E aí? Para Sheldon, vida longa e próspera Leonardo Nimoy Ele foi no restaurante, desculpa se tá suja que ele limpou a boca Então eu tenho posse do DNA de Leonardo Nimoy É, eu acho que tem, mas ele autografou Você tem ideia do que isso significa? Tudo que eu preciso é de um óvulo saudável e eu posso gerar o meu próprio Leonardo Nimoy Olha, tudo que eu tô te dando é um guardanapo, Chef Eu já volto Sheldon, que doideira é essa? Eu sei bem Ainda não erro o bastante Então Olha só o Sheldon tá me abraçando É um milagre da Saturnália Eu sempre tive vontade de ir a uma festa gótica Sério? Bazinga Vocês nunca adivinham quando uma piada minha vai sair, não é? Penny Penny Que é? Penny E agora? Você tinha acertado da primeira vez Novamente você caiu em uma das minhas pegadinhas clássicas Bazinga E que tipo de médico remove pés da bunda da pessoa? Dependendo da profundidade pode ser um proctologista ou um cirurgião geral Estou com a laringe inflamada Entendi Nosso chá de ervas acabou Você tem? Espera aí que eu vou lá ver Um pouco de gel seria bom também Gel pra quê? Não Me desculpa, olha, eu tenho que ir Ah, eu não acredito nisso Bazinga, otário, agora estamos quites Ah, então você está dizendo que vocês dois vão dormir na mesma cama Exato Bazinga Tá bom, o laser já está ligado Eu devia ter trazido um guarda-chuva Pra que não vai chover? Eu sei disso, mas com uma pele tão clara quanto a mim Uma queimadura lunar é uma possibilidade Isso foi um bazinga, né? Um dos melhores, não acha? Se você não sair daí, eu vou ter que arrastar você Você pode tentar Mas nunca vai me pegar Pelo amor de Deus Sai daí, Sheldon Bazinga 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 Eu tenho um botão de acionamento Eu quase morri É, e eu estou são e salvo na cama Quem é louco agora? Se eu morrer, eu volto pra buscar você Amy, às vezes eu fico me perguntando Será que não devemos fazer o coito Pelo menos uma vez na nossa relação? Bazinga Hora de dormir Por favor, vá embora Penny Sheldon Penny Sheldon Penny Sheldon Penny Sheldon Penny Sheldon Penny Sheldon, vem cá Bazinga 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 Pois não Esqueceu a sua chave? Não, acho que eu vou ficar em casa hoje e lavar roupa E ele me contou que perdeu a virgindade com a prima Era a prima de segundo grau E a primeira que você desapontou sexualmente Bada Bazinga 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 Bazinga